Fala Clock, é tudo bem? Tô aqui pra mais um unboxing, um relógio que você já conhece, tô trazendo aqui de volta pra mostrar mais detalhes sobre ele. Deixa eu tirar aqui, né? Aqui dentro a gente tem a garantia, o manual de instruções. Eu me chamo Fábio Lud, que sou o CEO da VixClock. A VixClock é a revendedora oficial do Oriente aqui no Brasil. Tirar o plásticozinho aqui, né? Você com certeza já viu aqui no canal, mas hoje eu vou pesar ele, vou mostrar todas as medidas pra você ver direitinho. E no final, claro, né? Você falar se você usaria ou não usaria esse modelo pra gente bater um papo. Porque aqui a gente tá criando uma comunidade de amantes, né? De relógio. Estamos aí rumo aos 100K, então já já a gente chega, então fica melhor pra gente conversar, bater um papo sobre esse assunto. Olha só, esse modelo aqui, ele tem visor em cristal mineral, ele é a prova d'água 5 ATM, fundo de rosca. Olha lá, deixa eu mostrar aqui mais perto. Fundo de rosca, tem esse fundo azul que traz um charme diferente pro relógio, né? A cor prateada combinada com azul, é uma das mais vendidas aqui. Realmente é diferenciado quando você coloca um relógio desse no pulso, né? Esse modelo aqui tem um efeito fosforescente, tá vendo? Essas partes branquinhas. Elas brilham no escuro depois de um tempo recebendo luz. Ele tem função calendário e é um relógio do Oriente, né? Quem conhece o Oriente sabe da qualidade. Olha aqui do lado, aqui na coroa tem esse acabamento, né? Pra deixar ela bem certinha. Desse lado aqui, é essa parte aqui em aço polido. Ele tem vários detalhes, né? Parte em aço polido, parte em aço escovado, ó. Igual aqui, você tem uma parte em aço polido e no meio aqui nas laterais, aço escovado. Tem esse fecho com os dois botões. Agora, como sempre, eu esqueço de pegar a balança. Vamos ver qual o peso desse relógio. Esse relógio aqui, ele tem 150 gramas, então é um relógio com peso médio, né? Você nem percebe aí no seu braço. Vou colocar a balança pra lá e mostrar as medidas. Esse relógio aqui, ele tem uma espessura da caixa de 9 milímetros. Não é um relógio alto, mas também não é um relógio slim, né? Tá nesse meio tema, é um relógio comum, essa altura. Eu tenho aqui o diâmetro da caixa, que é essa medida daqui, ó. Onde tá meus dois dedos polegares, né? Daqui até aqui, de 45 milímetros. Só o visor tem 40 milímetros, né? E esse comprimento que é pegando aqui junto à coroa tem 49 milímetros, daqui até aqui. E daqui de cima até aqui embaixo, eu tenho uma medida de aproximadamente 53 milímetros, ó. Daqui até aqui. Por que que é importante essa medida? Deixa eu até colocar aqui no braço. Enquanto isso, você desce aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Ó, eu mostrei aqui essa distância daqui até aqui, né? Que é de 53 milímetros. Ela é importante porque se essa distância for muito grande e você tem um pulso pequeno, ele acaba passando aqui e não fica direitinho aqui no pulso, tá vendo? Igual tá esse daqui, ó. E acaba ficando um pouco estranho. Essa é uma forma de você ver se o relógio vai ficar grande ou pequeno no seu pulso, entendeu? Essa distância vertical que a gente coloca em todos os anúncios lá do site. O link desse relógio tá aqui na descrição. Qualquer dúvida, você pode me falar. A gente tá à disposição pra tá respondendo. Mas o mais importante... E aí? Você usaria ou não usaria esse relógio? Coloca nos comentários pra gente bater um papo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.